Música 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 O tempo de cumprir os olhos, o tempo de cumprir o tempo. Nos sempre vamos lá, o tempo fico E o tempo de cumprir o sol. Bom dia e bom dia, bom dia myoporazôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E a voz do que se me coloquei Se me coloquei no meu nome de Deus lá E se sequeira em tequeira amor E se sequeira em tequeira amor E se me ama com a tua pação E se me coloquei no meu nome 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 E logo para vocês, bem para todas as modificações, E aí estão indo para poder! Nos jovens vamos aqui. Nós estamos pintando para que eles estivessem pintado. Porém vêm uma música! O que é o que nós estamos? Para que nós estamos pintando uma canteira. O que nós estamos pintando um pouco desse abraço. Que eles precisam pintar um pouco. Vamos lá! Vemos lá para que todos nós estamos pintando. Panuncia, Panuncia! Vamos lá pra todos vocês! Vamos lá! Que jovens, Maraeda! Agora que nós temos, temos um abraço, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um par de ojitos veros, sendo lindo, sendo lindo. Ese luta que queres, sendo lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, sendo lindo. Ese luta que queres, sendo lindo. Ojo escolosa, queres, cantar. Porque cantar toda teme en elincuirto. Corazones! Cállate, vamos terminando, vamos terminando comandos. Por favor, las islas masinfluzadas. Corazones acompañando. Que todos os dois acabam da vontade com tudo bem Por um grande abraço, 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 um grande abraço a todos os outros A CIDADE NO BRASIL 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 E agora você vaiтории e agora você vairirei E agora você vai vir функção Aquele novo corpo você vai virar Você vai virar Aquele novo mesmo que você vai prejudicar 처os Quenas noches do escatado O que é isso? Agora vamos vir! Vamos! Vem! Vem! Vamos! 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 Ar Corta o meio Vamos para o outro Parabunho Izquierda~~ Izquierda~~ Querida, esquerda, direita Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Olha lá! Que bonita gente! Salta-lô! 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 Aqui está aí, ó! Boa noite!